Seu amor que morreu dentro dela ainda vivei Seu amor que morreu dentro dela ainda vivei Seu amor que morreu dentro dela Atenção Maria Clara 5, 4, 3, 2, 1 Pode viajar, vai com Deus, boa sorte Lembrando sempre que tem companheiro na pista Abriu, vambora Atenção pode aquecer Débora Carroça Prepara números 8, Henrique Balarim de Andrade Prepara 9, Giovanni Piozzi, escrita Eu vou avisar mais uma vez, senhores professores Não pode ir no cross country, gamarra fixa Não pode, o aluno de vocês vai quebrar o pescoço, gente Eu desculpa, eu preciso falar assim com vocês Gamarra fixa, o cavalo perde o movimento de salto Não pode, no cross é um obstáculo fixo Eu estou avisando vocês, não pode gamarra fixa no cross Tenho tudo aqui, umas vaquinha, leite, louva Uma baixada, ribeiro, violão e umas galinha E aí, tem um quintal Nos pede fruta e de flor E no meu peito, por amor Planteia alguém, planteia alguém Que vida boa Oh, 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 que vida boa Salvo o caminho, não é boa E aí Chegando, fechou Três minutos, cravazes, viando o tempo Atenção, Débora Cinco, quatro, três, dois, um Pode viajar, vai com Deus, boa sorte Lá igual a Débora Número sete, Débora Bajo Carroça e Don King Daí, porque a campanha é de Araras Atenção, Henrique Balaim de Andrade Pode vir com aquecimento Prepara também, Júlia, Antonelli, Basilotto e Andarilho Prepara no onze, Júlia de Rubio Pinho e Aquiles Atenção, Henrique Balaim de Andrade Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 oh 2h59 dentro do tempo Atenção, número 8 Henrique Balaim de Andrade Sou eu no caminho do meu sertão